Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Ateliê Marcia Araújo. E hoje, atendendo ao pedido da Sandrinha Reborns, eu vou fazer um laço na máquina de fazer laço. Ela pediu mais vídeos na máquina de fazer laço. E hoje, eu vou ensinar a fazer esse laço pra macho do Mickey. Olha só que gracinha que fica! Ele é muito fácil de fazer, né? Em duas cores. E é nessa máquina de fazer laço. Inclusive, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar pra vocês o link, se vocês tiverem interesse e tá comprando essa máquina. Vocês podem fazer o laço tanto na linha como na anilha. Eu vou fazer na anilha porque eu acho que é bem mais fácil, tá bom? Então, vamos lá ao passo a passo desse laço. Pra fazer o laço, nós vamos utilizar duas fitas de cetim número 9, no tamanho de 5 cm cada, tá bom? Então, aqui nós vamos utilizar a máquina, nós vamos colocar a anilha aqui. E vamos colocar depois a borrachinha segurando a anilha aqui por cima. E agora, o que nós vamos fazer? Já selei as pontas, né? Aí, nós vamos dobrar no meio os dois pedaços de fita, desse jeito aqui, olha. Então, vai ficar assim. Aí, nós vamos juntar esses dois pedaços, desse jeito. Só que, ó, ao invés da gente colocar em pé, nós vamos colocar desse jeito aqui na máquina, tá bom? Então, junta certinho, né? Corta bem retinho pra ficar bem bonito. E agora, nós vamos colocar aqui na máquina de fazer laços. Ajeita certinho, né? Olha só. E agora, gente, encaixa aqui e é só descer a alavanca pra apertar o laço na anilha. Olha só, gente, que fácil e que lindo que fica esse laço na máquina de fazer laço. É muito fácil, né? Olha só que gracinha que ficou. Agora, é só a gente colar o enfeite do Mickey aqui no laço. Esse daqui é um laço pra macho. Mas vocês podem estar fazendo também o laço da Minnie nesse mesmo jeito. Olha só que gracinha que ficou. O que vocês acharam? Se vocês gostaram da ideia, vai lá, deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Que nós vamos ter mais vídeos como esse. Espero que tenham gostado, ok? Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. O que vocês acharam? O que vocês acharam? O que é isso?